Ei, aí, moça. Você pode vir aqui por um segundo? Sim, qual é o problema, hein? Porque o poderoso troll é obrigado a viajar com esse bando de seres inferiores, hein? Como assim? Do que você está falando? Eu quero saber por que o poderoso troll não está na sua suíte particular. Uma pessoa importante que nem eu não pode viajar junto com esse monte de seres inferiores. Não temos suítes particulares, senhor. Que tipo de companhia aérea é essa que não tem uma suíte particular para o poderoso troll? E por que iríamos ter uma suíte particular no avião para o senhor, hein? Como por quê? Porque eu sou uma pessoa muito importante, sua vadia, e eu exijo receber massagens e a mais alta gastronomia peculiar do poderoso troll na minha suíte particular. É uma ordem. Oh, sim, mas é claro. Me acompanhe até a sua er, suíte particular. Até que enfim vocês entenderam. Aproveitem o voo os seus seres inferiores. Mas que suíte particular mais estranha? Parece a porta de saída do avião. Puta aqui o peru.